No último dia 25 de junho, o Centro de Estudos do Instituto de Infectologia Emílio Ribas ofereceu um ciclo de palestras para profissionais da saúde sobre viajantes em grandes eventos. Copa do Mundo no Brasil 2014. O objetivo do curso é discutir a exposição às doenças que estamos expostas nesses eventos de massa. O curso é um assunto muito pouco discutido e a gente quis aproveitar esse momento da Copa das Confideiras Sociais que está acontecendo no Brasil para discutir o assunto. É interessante porque, na verdade, a gente está no Brasil com três eventos sequenciais bem grandes. A visita do Papa, depois tem a Copa do Mundo, depois tem as Olimpíadas no Rio de Janeiro e discutir o risco que tem de introdução de doenças ou então o que esses viajantes, esses turistas que vêm podem adquirir doenças no Brasil. Isso é super importante para que a gente tenha consciência desse risco. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas é referência para tratamento de doenças infectocontagiosas e está se preparando para os grandes eventos que vão acontecer no país. Durante o curso, foram analisados acontecimentos de Copas anteriores e também foi abordado o tema de vacinação para viajantes, que é uma preocupação, tanto do ponto de vista dos turistas quanto para os brasileiros. Cada vez que nós viajamos, nós temos riscos de adquirir doenças que existem nos locais para os quais nós nos deslocamos. E as pessoas que vêm para cá também têm risco de adquirir algumas doenças que tem aqui e não tem em outros lugares. mostrar para as pessoas, principalmente para os médicos e para os profissionais de saúde que nós estamos nos preparando para esse tipo de evento. Frequentemente a gente vai ouvir as pessoas dizerem o que está sendo feito, não está sendo feito nada. E pelo contrário, há toda uma preparação, há toda uma preocupação em relação a isso e eu acho que o maior mérito de um evento como esse é a divulgação.